Música A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerja homenageou com o diploma a mulher cidadã Leolinda Doutro 10 mulheres que se destacaram no Estado na luta por igualdade, cidadania e direitos A solenidade realizada de forma virtual foi comandada pela presidente da comissão, deputada enfermeira Regiane Débora Maria Prates Barbosa, de 63 anos, foi uma das homenageadas Advogada, ela foi indicada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros Débora é deficiente visual e aproveitou a premiação para reforçar a necessidade e importância das pessoas realizarem a audiodescrição quando se apresentarem a pessoas cegas Parabenizo a todas as minhas pares que estão aqui hoje recebendo também esse importante diploma mulher cidadã Leolinda Doutro E eu quero dizer da minha alegria maior ainda de estar aqui representando as mulheres com deficiência comumente invisibilizada por essa nossa sociedade tão capacitista E aqui como poucas pessoas conhecem, o capacitismo é o preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência e reduzindo a própria deficiência Então eu estar aqui é muito, muito, muito importante para esse segmento Tão esquecido Também foi contemplada com o diploma a procuradora de justiça Carla Rodrigues Araújo de Castro Indicada pela Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica Ela atua no combate à violência contra a mulher Fiquei muito feliz em receber esse prêmio com o nome da Leolinda Doutro Que lutou pelo direito ao voto, algo que parece hoje tão comum É tão comum uma mulher ter CPF, uma mulher poder viajar para o exterior Uma mulher abrir uma empresa, trabalhar fora, poder decidir a vida dos seus filhos Parece que hoje, para a nossa debutante, parece que alguma coisa, assim, é fácil, é isso, é assim Mas não foi assim, né? Precisamos de mulheres como Leolinda, como tantas outras que lutaram por isso E nós temos que lutar, é a nossa responsabilidade, por tantos outros direitos que as mulheres precisam ver reconhecidos Eliane Freixo dos Santos, de 60 anos, é artesã e também uma das premiadas Indicada pelo Fórum Estadual de Economia Solidária, ela citou a dificuldade de manter o trabalho artesanal nesse momento de pandemia Esse prêmio é de todas as mulheres de economia solidárias, as mulheres guerreiras De todas as religiões, de todas as comunidades Esse daqui é de vocês, porque a Leolinda, ela nos representa Porque ela foi o início dessa luta nossa dentro do Brasil e dentro do estado do Rio de Janeiro Então, doutora, obrigado por essa oportunidade Obrigada à comissão que esteve ontem me entregando, são uns amores A presidente da Comissão da Mulher da Alerj, deputada enfermeira Regiane Destacou projetos de lei debatidos no parlamento na luta contra crimes contra a mulher E a importância de reconhecer o trabalho realizado pelas homenageadas que representam muitas mulheres do estado Todas as lideranças feministas e de mulheres que hoje homenageadas Têm um valor inestimável no combate ao sexismo, à misoginia e a todos os outros crimes de discriminação contra o gênero Isso é um ato de resistência no feminismo Sigam lutando E contem com a presidência dessa comissão E todas as parlamentares e os parlamentares da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher